Bom dia, olha aqui na salada aqui com abacate, olha que beleza, facinho de fazer, né, vinagrete, passa ele no alho, né, e frita com tomatinho, pimentão, cebola, com azeite e mistura no abacate com um pouquinho de limão aqui, bem facinho de fazer, folio bloco, cenoura, leão de bico, pene, olha aí, maravilha. Olha, tá fazendo o canal lá no Oslo, o banana surpresa, maravilhosa, também ensina o meu canal lá, molho verde, ovo de codor e molho tarta, olha aqui o arroz branco, trupeira, feijoada, feijãozinho de caldo, batata gratinada com cheddar e verde, lasanha aqui, deu uma passadinha aqui, mas tá, beleza, pôs uma mussarelinha por cima e ela deu uma carne moída com batatinha, mas não tem nem simples de olho que o pessoal gosta, milho, macarrão aqui, olha que beleza. Bom dia, saúra aí, fazer um bobo de camarão, olha o arrozinho ali, vamos colocar o azeite aqui, pimentão cortado aqui, cebola, pra confitar, maravilha, douradinho, né, e agora eu vou colocar o tempero pra fritar, né, açafrão, de chui, erva assim, do alho batido, e colorado aqui, ó, rapaz aqui agora, né, agora eu vou jogar o camarão aqui, ó, para nós refogar ele aqui, ó, olha aqui, ó, refogar aqui, né, vou fazer uma pimentinha de cheiro, cortada mais grossinha, né, olha aqui, ó, refogando aqui, aí vou reservar um pouco, eu não vou fazer tudo não, aquela menina vai precisando, vamos organizando aqui, agora vamos colocar a mandioca, batidinha, né, bater o liquidificador ali, colocar ela aqui, e agora vamos colocar o leite de coco, né, meio litro aqui, ó, leite de coco aqui, ó, só o ouro aqui, meu, o babozinho que eu faço aqui, viu, bem fácil fazer, sem pirula, olha que maravilha, olha aqui, nosso primeiro, as coisas antigas a gente tem, né, eu sem gosto de mostrar, olha aqui, essa balança, olha as pimentas aqui, cortesia também, aqui, ó, aqui o açúcar, fica aqui no pé, olha aí, olha aqui, beleza, cenadeira, batão, balança aqui, esse aqui foi o nosso segundo fogão, ó, cheiro verde, pensa no fogão maravilhoso, aí vou mostrar o primeiro ali, olha aqui, outras coisas aqui, maca de óleo, maca de brilhão, cantadeira, esse aqui foi o nosso primeiro fogão, ó, olha aqui, tamanhozinho dele aqui, quatro bocas, uma chapa, ele foi o nosso primeiro, tá guardadinho até hoje, beleza, tá montando o bebê da salada ali, beleza, olha aqui o nosso churrasco, maravilha, olha que beleza, picainha rodando aqui, olha que fogo maravilhoso, gente, nossa saladinha de pênis, salpicão, beleza, saladinha de giló, beleza, super pasto, e aí, maravilha, 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 noz branco, peijão torreiro, caldo, feijoada, aqui tá, Batata gratinada com queijo, bacon, cheddar Olha aí, beleza Taza reporcionada, aqui o persiliano não está vindo Já milho Olha aí que as frituras maravilha Antes vamos almoçar uma carninha aqui Uma picanha aqui Já fiz um pedacinho dela ali Uma outra ali, não foi inteira que a gente ali Olha a linguiçinha para os netos Saúl o ouro aqui, meu povo Aí eu vou cortar elas, né Está transversal de novo Eu cortei aquele dia aqui, ó Maravilha Olha aqui, ó Cortei elas aqui Olha que beleza E fica massiva, gente Maravilhosa Olha que maravilha E hoje é dia de faxina geral Olha aí o cheiro verde aí Sabor, ó Maravilha Maravilha Olha aí Olha aqui o torrezinho, patata doce, filho, bolinho, olha aí Maravilha Macarrão Macarrão Corazinho hoje Feriado aqui Aniversário da cidade 73 anos Só vou ver nessa aí, porazinho Olha aí Maravilha 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 Laranja que minha mãe faz aqui Boa noite Faz um churrasquinho aqui Meu churrasco tem descarregado Olha que eu carreguei pra filmar aqui Olha que maravilha Sou ouro aqui Universário do nosso porá né É pra ler o cedo Maravilha 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 Maravilha